E aí galera, beleza? KPZ na área e vamos juntos com o desafio de montagem de elenco e hoje vamos agora dessa vez com melhores DMS, é sim o reprise dos melhores desafios de montagem de elenco desse ano e aí o que acontece? Você vai conseguir esses jogadores não para sempre, mas por empréstimo, ok? Jogadores por empréstimo. Então vamos lá, um por um, os cinco desafios, começando com Ibrahimovic, esse time aqui é o mais barato no momento, um do Barcelona, um do Milan, um do PSG, um do Manchester United, overall 80, entrosamento 80, Sillen, Semvermeer, Darmian, Van Bic, Kurzawa, Bakayoko, Sosa, Jacob, Lamela, Perotti e Lemar. Esse time aqui está saindo para você por 13 mil coins. Vamos para o próximo, é o do Sterling, um do Manchester City, todo mundo tem que ser da Primeira Liga, dois raros pelo menos, overall 7, 8, entrosamento 100. Vamos de Foster, Stones, Johnson, Pennington, Creswell, Routledge, McCarthy, Barry, Cork, Redmond e Welbeck. Time de 10 mil coins para vocês, para pegar o Sterling. Vamos lá, El Charal e Mitasso, essa carta do El Charal e um jogador do Milan, um do Roma, 80 de overall, 90 de entrosamento. Sportiello, Maximovic, Murillo, Astori, Saponara, Montolivro, Praet, Sosa, El Charal e ele mesmo, só que na versão dourada, Perotti e Quagliarella. Time de 16 mil coins para vocês. Vamos lá, só faltam dois. Fernandinho, 11 jogadores do Brasil, 77 de overall, entrosamento 100. Ederson, Luizão, Mário Fernandes, Marcelo, Wendel, Maicon, Petros, Gabriel, Maurício, Felipe Anderson e Luiz Adriano. Time de 13 a 15 mil coins para vocês. E o último, o último é de Rossi. Atenção, esse time precisa de entrosamento, precisa de lealdade. Está vendo aqui, onde tem esse escudinho aqui, é lealdade. Então, precisa de lealdade com 10 jogadores. Vamos lá, um jogador da Roma, 11 jogadores do campeonato italiano, overall 76 em entrosamento 100. Berixa, Stendardo, D'Ambrosio, Chiriches, Drame, Laxaut, Gonalon, Álvares, Gagliadini, Rincon e Diamante. Time de 10 mil coins. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos novos, não só de FIFA como de outros jogos também. Compartilha esse vídeo com a galera, passa lá em facebook.com.br para mandar o seu golaço para o golaço dos inscritos. Manda um vídeo para a gente compartilhar no KPZTube. É, meus amigos, manda para o KPZTube, eu compartilho para você totalmente grátis. Conheça nosso Twitter e nosso Twitch. É isso aí, aquele abraço, até a próxima. Fui!